Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus com todos vocês. Vou apresentar para vocês esse cacto da família dos cactos. É uma planta fácil de adaptação. Eu plantei aqui na roça, no cantinho aqui bem especial, que eu estou chamando de cantinho dos meus cactos. E esse cacto, ele é super fácil de ser plantado. Eu plantei ele bem aqui. Quando eu fui plantar, eu simplesmente peguei uma palminha desta. A gente chama de palma, né? Peguei uma dessa só, aqui ó, como está na palma aqui da minha mão. Eu peguei uma parte dessa, ganhei uma muda assim, Cheguei e plantei aqui. Plantei, ele foi brotando. Aí no fundo eu coloquei areia, coloquei alguns pedaços de telha, fiz um buraco bem profundo, porque é uma planta que depois de grande ali, fica pesada, como vocês estão vendo. E eu fui colocando água, não preciso cacto, eu não necessito de muita água. Olha aqui que lindo. Esta aqui já é uma muda. E fui colocando, né, água, esterco. Aqui na roça, o meu esposo, ele pega folhas secas, como já tem vídeos aí que eu mostrei, e coloca sempre nos pés das plantas. Olha que lindo ficou esta planta. É uma planta que, para mim, é ornamental. É uma planta de jardim. Olha que lindo. Ela já está bem alta. Verdinha. E aqui já estão saindo bastante palminhas, ó. Brotinhos, né? Super delicado. Aí nela sai esses brotinhos aqui, ó. Tudo já é a planta em crescimento. Olha que lindo. É um cacto bastante bonito. Olha este aqui. Este galinho aqui, que lindo. O 4. É um pouco para vocês do meu cacto aqui. O meu jardim. Neste espaço aqui, estou plantando cactos. Espero que vocês gostem do vídeo. Você aí que gosta de cacto, de colecionar. Esta aqui é mais uma opção. Porque o cacto, ele é super fácil, né? Da gente cuidar. De mantê-lo sempre verdinho assim, com vida. Ele é uma planta que não precisa estar sendo molhada, né? Aguada todos os dias. E quando for plantar também é super fácil. Faz com bastante profundidade o espaço onde você vai colocar a muda. devido os galhos serem assim, bem cheinhos. Então, se torna uma planta que vai pesar. Então, a raiz deve estar bem profunda. Coloca areia, terra, pedaços de cacto de telha ou brita no fundo. Para dar um suporte bem especial à planta. E você, tendo todo o cuidado, ela vai manter essa planta linda. Como está a minha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma planta também que você pode plantar em vasos. Em vasos. Aqui está o espaço dela. Cacto. Este é o meu cacto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Cacto. Um enfeite de jardim bem especial. Torna qualquer ambiente agradável.